A saudade, quem nunca sentiu? Pode ser de um amor que foi embora e nos deixou Mas a minha saudade, essa que dói no peito É de uma linda terra que bem longe de mim ficou Ainda jovem, larguei a vida canteira Os domingos de carreira e os vandangos dos galpões De malecuia me mandei pra outro estado Plantando e criando gado, destrabei muitos sertões Eu fiz amigos nos lugares que vivi Mas nunca me esqueci daquela vidinha sem luxo Onde passei e tratei todos com respeito Levando sempre no peito o orgulho de ser gaúcho Onde passei e tratei todos com respeito Levando sempre no peito o orgulho de ser gaúcho Juro que volto pra minha terra querida Onde comecei a vida e aprendi tudo o que sei Juro que volto pra capital do Planalto E lá vou cantar bem alto, meus amigos eu voltei Em passo fundo minha terra hospitaleira Quero café de chaleira e uma purinha na guampa Em passo fundo quero matar a saudade E um gaúcho de verdade não morre longe do pampa Em passo fundo quero matar a saudade E um gaúcho de verdade não morre longe do pampa Quando o piacito minha maior emoção Era ver um redomão corcoviando o campo afora Depois de hora tocava o meu cansado Um potro manso e domado sem deixar sangue na espora Quando esquentava era tempo de tosquia Nem bem clareava o dia, a tosa já estava armada No fim da lida uma costela no braseiro Reanimava o campeiro do cansaço da jornada No fim da lida uma costela no braseiro Reanimava o campeiro do cansaço da jornada Juro que volto pra minha terra querida Onde comecei a vida e aprendi tudo o que sei Juro que volto pra capital no planalto E lá vou cantar em alto, meus amigos eu voltei Em passo fundo minha terra hospitaleira Quero café de chaleira e uma purinha na guampa Em passo fundo quero matar a saudade E um gaúcho de verdade não morre longe do pampa Juro que volto pra minha terra querida Onde comecei a vida e aprendi tudo o que sei Juro que volto pra capital no planalto E lá vou cantar em alto, meus amigos eu voltei Em passo fundo minha terra hospitaleira Quero café de chaleira e uma purinha na guampa Em passo fundo quero matar a saudade E um gaúcho de verdade não morre longe do pampa Em passo fundo quero matar a saudade E um gaúcho de verdade não morre longe do pampa Em passo fundo quero matar a saudade E um gaúcho de verdade não morre longe do pampa Obrigado, obrigado Obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado A CIDADE NO BRASIL